Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Virgem, eu vou fazer a vossa mensagem e a roda astrológica, vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou utilizar um deck cartomante, é um deck cigano. A diferença dos decks ciganos para o tarot não é só em questões das lâminas, das cartas, dos desenhos, mas sim também da sua característica principal. O tarot na minha perspectiva é um deck mais orientador, na minha perspectiva um deck de cartomância ou um deck cigano tem mais a ver com o poder adivinhatório. Por isso é que eu vou frisar bem aquilo que vou dizer, eu vou utilizar um deck cigano, que é um deck mais adivinhatório, por isso enquadrem a vossa energia. Se sentirem que não é para vocês, soltem ao universo, certo? Para aqueles e aquelas que quiserem uma mensagem direcionada exclusivamente à sua energia, na caixinha de descrição abaixo do vídeo vocês encontram o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarot, a qual vocês podem obter qualquer informação acerca das consultas, duração, preço e que tipo de serviços estão a ser disponíveis neste momento. Neste momento eu também estou a disponibilizar o mapa astral para quem quiser, com as casas e a interpretação das casas do mapa astral, para quem tiver interesse no seu mapa astral. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Meus queridos Jesus Luz, que trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrem-me por favor, mensagem para a Virgem, por favor. Peço a todos os anjos, arcanjos, serfins, carabins, mestres, ascendentes, a vossa presença, a vossa iluminação e direcionamento divino nas nossas vidas. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Mostrem-me por favor, mensagem para a Virgem. Mostrem-me por favor, mensagem para a Virgem. Qual a mensagem da vossa astrológica para a Virgem? Eu vou-me focar na vossa área principalmente em finanças, trabalho e amor. Mas, como eu digo, se eu achar algo importante de vos comunicar, eu também o irei fazer. Mostrem-me por favor, tudo aquilo que eu preciso comunicar. Eu não sei se vocês estão a lidar com alguém de elemento água ou fogo, porque vocês têm aqui elemento água ou fogo, mas eu já vos vou indicar o que eles querem vos dizer. Mas na vossa casa principal é como se vocês tivessem o lado emocional neste momento muito ativo. As vossas emoções estivessem em grande foco, digamos assim, em grande foco neste momento. Porque a vossa casa número um é a vossa personalidade e a vossa mente no atual. E quando ela me aparece com o elemento água, isto quer-me dizer que tem a ver muito com as vossas emoções, com os vossos sentimentos. A nível da casa número dois, que é finanças, tem a ver com festejos, alegria, resultados positivos. E eu vou-vos dizer porquê. Porque quando eu cruzo a vossa casa das finanças, que é a casa número dois, com a casa número sete, há aqui, não, desculpem, eu tenho que cruzar com a casa número oito. A casa do dinheiro é a casa dois e a casa oito. Há aqui, realmente, comunicações, resultados, contratos, alianças, ideias que trazem realmente festejos, motivos para celebrar a nível das vossas finanças. Porque vocês têm a carta dos estudos e a carta das festividades nas vossas casas das finanças e na transformação e poder, que é a casa número oito. Há, realmente, aqui resultados positivos. Em caso vocês terem algum tipo de processos, porque os livros podem ter a ver, às vezes, com processos, com contratos, com documentações, há, realmente, um resultado positivo para vocês. Melhoria financeira para vocês. A nível de trabalho, há uma certa indecisão, uma certa avaliação a nível de questões de trabalho. A questão de trabalho é a vossa casa. Trabalha ou estudos, porque nem toda a gente trabalha. Tem a ver com a casa número três e a casa número nove. Estas duas casas cruzadas trazem a indecisão e o tempo. O tempo é a avaliação. Há aqui algum tipo de indecisão, algum tipo de incerteza, em relação ao vosso trabalho, em relação aos vossos estudos. Pode ter a ver com o ambiente de trabalho, ou pode ter a ver, realmente, com a aceitação de algum tipo de propostas, ofertas, mudanças, a nível de trabalho ou estudos. Por cá há uma avaliação. O tempo é uma carta de avaliação de forma a trazer uma decisão, de forma a sair da indecisão. Por cá há aqui uma certa indecisão a nível de trabalho ou estudos muito presentes a nível da vossa área de trabalho. A nível de amor, gente, eu tenho que comunicar, certo? A casa e família, que é a vossa casa número quatro, que representa casa e família, vocês têm aqui algum tipo de separação. E isto confirma-me na vossa casa do amor. Que é a carta do fogo. Vocês podem estar a lidar com alguém de elemento fogo. Por isso é que vocês têm a casa das emoções na vossa casa número um. A água, as emoções. Que têm a ver com carneiro, sagitário ou leão. Lembre-se que a carta do amor, ou a casa do amor, não é só relacionamentos amorosos, certo? É algo que nos afeta os nossos sentimentos. Há realmente perturbação nesta casa a nível de amor. Há realmente aqui algum tipo de perturbação a nível dos sentimentos que já me indicava na vossa primeira casa. Há realmente aqui algum tipo de conflito ou perturbação ou um problema a ser resolvido no vosso lado emocional, no vosso lado de amor. O que é que eu vos posso comunicar mais? A nível da vossa saúde, fala para buscar informação, gente. Buscar informação porque pode haver aqui um... Ou da vossa parte ou por parte de alguém, perto de vocês, algum tipo de... Como é que é de vos explicar? Eu não quero vos assustar, mas pode haver aqui algum tipo de doença ou de perda de abundância de saúde. Por isso é que tem os estudos, porque é a casa de abundância, estudos e o colapsar. É como se pode haver aqui algum tipo de mensagem ou de informação, ou vocês deveriam fazer um exame, porque os estudos falam exames. Exames profundos em relação à vossa saúde. Uma vez que vocês também têm aqui na casa, no fundo do deck, a carta do campo, e a carta do campo fala realmente ter atenção às pragas. Porque o gafanhoto pode ser uma praga, é o tal corroer da abundância. Como eu vos digo, façam exames, nem que seja só para descarrego da consciência. Façam algum tipo de exame a nível da vossa saúde, porque há aqui algum tipo de informação que pode trazer-me. E esta carta do colapsar traz também aqui o tal gafanhoto, como ainda agora vos falei. Pode surgir realmente aqui alguma situação à qual vocês podem ou deveriam estar atentos, certo? Eu não estou a dizer que é uma coisa grave, por isso é que eu digo, vocês podem controlar os gafanhotos a tempo, certo? Por isso é que a espiritualidade vos está a dizer, façam exames para controlar antes que se torne, às vezes, as situações um bocadinho mais graves. Como eu digo, a nível de casa-família, há aqui algum tipo de separação. A nível de amor tem a ver com esta perturbação, que pode, como eu digo, ter a ver com o elemento fogo ou uma motivação demasiado explosiva, porque o fogo às vezes fala da intensidade desta perturbação, deste conflito que possa existir a nível deste amor ou deste relacionamento que para vocês representa um vínculo de amor, de forma a evitar ou a tentar, se calhar, realmente equilibrar as coisas para que não haja a separação ou que haja aqui uma harmonia a nível de casa. A nível de casa, casa e família, porque tem muito a ver com casa e família, a vossa situação. Como eu digo, a nível de dinheiro, finanças, vejo progressos, como eu digo, se tem a ver com esta separação, processos de divórcio, partilhas, o resultado é positivo para vocês, virgem, certo? Contratos, alianças, processos judiciais, há motivos de vocês celebrar a nível financeiro. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, há a vossa situação, caso sintam que a mensagem não é para vocês, soltena ao universo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima.